Graças a Deus. Deus tem dado algo glorioso para mim e eu quero compartilhar a igreja do Senhor nesta noite. Uma palavra profética, uma palavra de poder, que se encontra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 1, 9 e 10. Livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, os versículos 1, 9 e 10. Deus é fiel e é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Muitas vezes nós não sabemos a nossa força, nós não reconhecemos o poder que é dado por Deus para nós. E nós às vezes negligenciamos esse poder ou deixamos de ter experiências impactantes, experiências gloriosas por não reconhecermos o poder de Deus. Mas nesta noite você vai sair daqui vitorioso, você vai sair daqui vitoriosa, você vai sair daqui fortalecido no nome do Senhor Jesus. Porque não podemos participar da ceia como se fosse uma reunião. Isso me preocupa nos dias de hoje. Há igrejas, eu ouvi falar no rádio, não ouvi falar não, ouvi na televisão. Eu não tenho vergonha de citar a igreja, vou citar. Mas tomar é antiético, antiético eu não vou falar. Eu vi aquela igreja, missão mundial, poder mundial, uma coisa assim, eles criticando. Porque nós da Assembleia de Deus ou algumas igrejas parecidas não permitiam que uma pessoa que não tenha descido as águas, que uma pessoa que não esteja em comunhão com a igreja participe da ceia. Que não, que a ceia é para todos, sim meu irmão, a ceia é para todos, mas é algo precioso, é algo valoroso, é algo que o Senhor deu para mim e para você, é algo valoroso. Meu irmão, é um banquete, é uma celebração, é uma celebração. Devemos a sério a ceia do Senhor, tenhamos compromisso com a ceia do Senhor. Não podemos chegar aqui e apenas tomar o cara se comer o pão, como tomamos um café numa padaria de manhã. Mas não, que quando tomarmos um cálice, aleluia, você vai sendo curado aí em toda a sua enfermidade. Que quando você comer o pão, a glória do Senhor desça sobre a sua vida. Amém, igreja? De esta maneira. E o Senhor me dava uma palavra. Eu não sou pregador, eu passei para ser pastor, pastorear ovelhas. Mas se eu pudesse dar um título, se eu fosse daqueles pregadores que dão títulos, Eu diria o seguinte, como nada tendo e tudo possuindo, seria o título desta mensagem. Como nada tendo e tudo possuindo. Diga comigo, nada tendo, tudo possuindo. De novo, nada tendo, tudo possuindo. O que é possuir tudo hoje? Diga comigo. É para você. A vitória é tua, no nome de Jesus. Eu vou ler aqui a palavra, diz o seguinte, 2 Coríntios, no capítulo 1, capítulo 6, me desculpe, verso 1, diz, E nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. 2, porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui, agora, o tempo aceitável. Eis aqui, agora, o dia da salvação. 9, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, eis que vivemos. Como castigados, não mortos. Como conquistados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Como nada tendo e possuindo tudo. Você pode dizer amém? Como nada tendo e possuindo tudo. Meus irmãos, essa mensagem me veio nesta noite, quando eu pensava nesta loucura que é um mundo que busca tudo. Tudo. As pessoas querem tudo. Os nossos filhos, desde criança, quem tem criança aqui sabe como é. Você entra no mercado, você entra no corredor do doce, é tudo. Aleluia. Eles nem aguentam comer tudo, mas eles querem tudo. Eles querem todos os brinquedos e parece que nascemos conduzidos por esse querer. E crescemos também querendo tudo. Queremos casa, queremos carro. Nada nos satisfaz. Queremos tudo. É a busca do tudo versus o nada. E a competição. Olha, eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Ter e não ter. Essa é a questão. Satisfação e insatisfação. O homem é o ser mais insatisfeito da terra. O homem é o ser mais insatisfeito da terra. Ele tem um filho? Um não basta. Mais um. Ele tem dois e alguns que tinham quatorze? Cunhas coisas mudaram. Ele tem uma casa? Não basta. Ele tem um carro? Não basta. E há aqueles ainda que querem ter do outro. Ei, cuidado. Queira o que é teu, não queira o dos outros. A inveja que impera, né? Ele não pode ver. Ele compra. Eu dizia aqui com os adolescentes numa reunião hoje de manhã. Coisa dura é a mãe trabalhar o mês inteiro. O mês inteiro. E a filha fala assim, eu quero aquela saia, mãe. Aquela. Aquela, filha. A mãe olha, é mais barata. Não, mãe. Aquela, mamãe. Ah, filha. Mas você não quer aquela? É tão bonitinha. Não, mamãe. Aquela não tem aquela etiqueta. É aquela. É aquela outra. Aí a mamãe vai lá. Se esforça, compra. Me senti gorda, mãe. Mãe, não combina. Não tá servindo. E guarda lá. Mas dessa maneira, minha irmã? Quanto sofrimento. A busca do ter, do consumir, do apresentar-se mais. Nós olhamos nos Estados Unidos hoje. E o fruto daquela dívida, o fruto daquela crise. O consumismo exagerado. Há irmãos que vêm pedir orações. Pastor, eu estou passando pro palco aqui. Que é meu filho dívida? Mas quem fez a dívida? Foi você quem fez a dívida. Embora um amigo meu disse que não existe coisa melhor para curar uma depressão do que fazer uma dívida. Porque aí você fica acelerado e vai pagar. Glória a Deus. Mas faça com poderança. Insatisfação. Hoje nós vemos pessoas que representam o ideal mundano de sucesso e busca da felicidade. Nós estamos na época da autoestima exagerada. Em que você tem que falar que pode, que consegue. As empresas treinam seus funcionários para uma busca de sucesso e felicidade. Mas eu te pergunto nesta noite. Por tudo que você constituiu, você é feliz? Você realmente é feliz nesta noite? Você tem aí na tua vida o conceito de felicidade? Você conseguiu construir felicidade com o que você buscou? Com o que você comprou? Com a carreira que você está programando? Ela realmente tem te dado felicidade? Isso tem que trazer sucesso? Cuidado com o que você tem pedido. Nós temos um exemplo de insucesso e insatisfação na Bíblia. Abre a sua Bíblia. Livro de 1ª Reis. Eu aprendi que a Palavra de Deus, irmãos, ela é a Palavra de Deus. Então nós temos que aprender de Deus através da Bíblia Sagrada. No livro de 1ª Reis. Glórias a Deus. No verso de número 3, capítulo... Aliás, capítulo número 3, verso 9, 10, 11 e 12. Você que achou, diga amém. Quem não achou, diga a Escola Dominicana. Nós estamos sentidos a falta da Escola Dominicana. Amém, presidente Roberto? Glórias a Deus. A insatisfação humana, ela é perene. Porque desde o dia em que o homem pecou, ele saiu do paraíso. Ele se tornou insatisfeito por natureza. Porque nós éramos plenos com Deus no paraíso. Mas o pecado tirou-nos dessa comunhão. E nós estamos buscando algo para preencher o nosso coração. Para preencher o vazio natural que há em nós. E nós vemos aqui um homem que falou com Deus. 2ª Reis, capítulo... Aliás, 1ª Reis, me perdoe. No capítulo 3, eu creio que eu tenha anotado o verso errado. E aí, já fizemos aqui o atual. E aí, já fizemos aqui.